Pessoas, estou aqui com o Cássio pra falar desse filme, esse universo infantil no cinema. Primeiro me fala um pouquinho do processo de fazer o filme. Você já trabalhou com o público infantil e agora no cinema, né? Você já fez inúmeros trabalhos, só que agora você tá trabalhando com o Lucas Neto. Outro público, é outra geração. O legal desse filme, por exemplo, é que a gente tem várias gerações que trabalharam com criança. Sim, é verdade. Tem o Renato, tem eu. A Flávia. A Flávia. E agora o pessoal mais jovem, que faz essa questão mais influência, que tá mais ligado às redes sociais. Então é muito distinto o público e tá muito abrangente. Acho que uma grande qualidade deste filme é que ele abrange várias gerações e vários nichos de pessoas que fizeram um trabalho pra crianças. Eu acho que essa sacada do Lucas foi incrível porque traz uma nostalgia pra gente também, que eu sou da geração que assistiu você, que assistiu a Flávia, que o pai e a mãe vai vir assistir o filme com a criança e vai se identificar também com algumas coisas. Pois é, e da minha geração que viu o Renato. Eu tô com 60 anos, então eu vi o Renato e vocês viam a gente, a minha, a Flávia, que é a geração de vocês. E agora tem uma geração nova que vê o Lucas Neto. Que vai conhecer vocês agora. E o elenco é incrível, uma turma genial, a direção foi bárbara e é isso, a gente tá aqui e eu não vi o filme ainda. A gente também não viu o filme. O filme estreou no Rio de Janeiro e eu tava fora e não pude ver. Cheguei o outro de viagem e tô vindo direto de manhã assistir o filme, então eu tô muito curioso, muito ansioso. Me fala um pouquinho do seu personagem, o Conde, sem dar muito spoiler, a gente já sabe que você é um vilão no filme, né? Fazer vilões eu acho que deve ser maravilhoso, né? Não, é uma delícia. O vilão tem essa possibilidade sempre de um pouco mais de teatralidade, de ele... Você brinca mais com a questão de ser vilão, te dá uns escapes melhores, assim, mais divertidos pra trabalhar, você não fica tão amarrado. Então, foi uma experiência super legal e é um vilão que se transforma. Então, vocês têm essa surpresa ali no final, vamos ver. Carlos, agora falando outra coisa, eu queria que você... O que vem na sua memória quando a gente fala de cinema nacional? Qual o primeiro filme que vem na sua memória quando a gente fala de cinema nacional? O primeiro filme que vem na minha memória quando fala de cinema nacional, sem dúvida, é Pixote. Ah, e a Flávia falou isso também. Sem dúvida é Pixote, outro dia, inclusive, eu tava revendo Pixote, é um clássico. E o trabalho de todos os atores, aquele eu acho um filme excepcional, muito, muito fora da curva. Especialmente o trabalho da Marília Pera, que era genial, era genial. Tem a primeira cena que eles fazem, que a Marília tá... Tem uma cena que eles fazem que todas as crianças estão na cama junto com a Marília. Então, você sabe se é uma mãe, se é uma colega, se ela... Era de uma vulnerabilidade pra fazer aquela cena, tão vulnerável quanto as crianças que estavam fazendo a cena com ela. Uma delicadeza, né? Então, é um filme, Pixote, pra mim é um filme espetacular. Além de Pixote, qual foi o filme nacional que você assistiu, que você viu, assim, que você não fez e que você gostaria muito de ter feito? Eu sei que são muitos filmes, né? Mas consegue destacar um? Que eu não fiz e gostaria de ter feito? Putz, é que eu sou velho, tá? Mas é que passa muita gente por aqui. O filme que eu adoraria ter feito é Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. Cacá é excelente, gente, eu amo o Cacá. Que faz essa trajetória do artista Mambembe pelo Brasil, eu acho... Genial, né? Genial, eu acho maravilhoso. Então, tá aí mais um que eu gostaria. Agora, qual foi o último nacional que você assistiu, você lembra? O último nacional que eu assisti, deixa eu ver... Qual que você recomenda muito, além desse que você falou? Eu também vi o nome do filme. Foi com a Sônia Braga, aquele filme... Vida Invisível? Não, Vida Invisível não é Sônia Braga. Sônia Braga, Bacurau? Bacurau. Bacurau, Bacurau. É um filme espetacular também, eu acho um filme genial. Um filme gigante, né? É um filme gigante. E uma dramaturgia distópica, que tem uma distopia naquele filme, que é muito avançada. Eu acho muito importante para Bacurau na curva do cinema brasileiro. Bacurau é um dos poucos filmes que não é do gênero comédia, que louva quase um milhão de pessoas, espectadoras para o cinema. É, ele transformou a curva do cinema brasileiro, o Bacurau. Então, eu acho um filme impressionante. Adoraria ter feito Bacurau. Também, mais um. Mais um. Adoraria ter feito Bacurau. É um filme muito bacana. Obrigado. Olha, gente. Príncipe Luiz estreia nessa quinta-feira. Venham na primeira semana, que isso é super importante para o filme. É muito importante prestigiar o cinema brasileiro. É muito importante prestigiar as artes do Brasil. Cultura é uma coisa absolutamente fundamental para a formação de qualquer nação. Então, venham assistir O Príncipe Luiz e o Dragão. Era uma vez um reino ameaçado por um dragão. O dragão! E esse dragão só poderia ser derrotado por ele. O Príncipe Lu. Eu tenho certeza que foi você que fez isso aqui. Troslei! Ai, você não me escapa! Você precisa se preparar para assumir o seu lugar no futuro. Foi ele quem ensinou o seu pai. E antes dele. O seu avô. E também o pai. O do seu avô. Oi, vovôzinho. Cinco segundos. É o tempo que eu preciso para te derrubar de bunda no chão. Em janeiro. Cadê a espadalada? Ela sumiu. Como assim sumiu? Prepare-se para ver Lucas Neto como você nunca viu. Um filme para toda a família. Com Gial Paroni. Eu te pego! Renato Aragão. A feiticeira. A feiticeira. Zezé Mota. Cássio Escapim. Flávia Monteiro. Maurício Matar. Beatriz Couto. Anaju Dorigon. E muito mais. Agora eu gostei. É através do medo que nasce a coragem. Pelo rei. Pelo rei. Por Lucebra. Pelo nosso povo. Dó. Príncipe Lu. E a lenda do dragão. Nós leio vocês. Pá 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 pá